Essa é a onça parda que causou o maior auê no bairro Santa Inês. Quando os moradores souberam da notícia, foram todos para perto da casa onde o animal havia entrado. A rua teve que ser isolada para evitar tumultos. Nós tentamos não estressar o animal que já estava afugentado, segundo consta testemunhas. Ele correu de uns cachorros e acabou se abrigando nessa residência. É um felino, é um animal silvestre, é um animal que tende a correr do ser humano, mas que enquanto está acuado, se torna bastante agressivo. Assustados ficaram os moradores que abriram a porta às seis da manhã e depararam com o animal lá na garagem. A proprietária teve a... ela falou assim que ficou congelada no momento que viu o animal, que fechou a porta bem devagar, o que foi o correto, e acionou o cor de bombeiro. O Corpo de Bombeiros tentava de todas as formas capturar a onça, que resistia bravamente. Quanto mais o tempo passava, mais o bicho ficava coado e estressado. Um veterinário foi chamado para aplicar tranquilizantes, mas a medida não funcionou. Nós tentamos aplicar tranquilizantes nesse animal com o médico veterinário. Não surtia efeito porque ele rolava e quebrava as seringas, as agulhas. Depois de mais de sete horas, a onça foi imobilizada e capturada pelo Corpo de Bombeiros. Ela estava já bem cansada quando foi retirada de dentro da casa e colocada numa caixa própria para esse tipo de animal. Depois de umas sete horas, seis horas de ocorrência, ela se posicionou entre dois carros e a nossa equipe que estava no telhado conseguiu passar uma corda que deu para fazer a contenção mecânica desse animal. O animal foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Cetas, em Goiânia, centro de triagem de animais silvestres, onde receberá tratamento médico e em seguida será devolvido à natureza. Vai receber ali uma atenção especial de veterinários e depois se devolvido à natureza. Sem nenhum ferimento? Sem nenhum ferimento. Sem nenhum ferimento. Obrigado.